Olá, esse é o Guia de Uso do TOTUS YMS e hoje vamos saber como fazer download da relação de movimentações. O primeiro passo é clicar no terceiro ícone do menu lateral, Histórico. Na tela Histórico, é possível ver as informações de todos os processos de pátio realizados, separados em duas abas. Carga, Descarga e Serviço. As duas possuem as mesmas funções. Para fazer download das movimentações, clique na caixa de seleção das movimentações que deseja. Ao selecionar as movimentações, o botão Movimentações ficará disponível. Ao clicar nele, um PDF com as movimentações selecionadas será exibido na tela. Utilize os ícones no canto superior direito para salvar ou imprimir. Finalizamos nossa jornada e agora você já sabe como fazer download da relação de movimentações. Caso queira mais informações sobre o TOTUS YMS, acesse a Central de Relacionamento TOTUS, Suporte Técnico. Até a próxima!